E aí 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 Eu consegui Parabéns aí Tá aí foi mal que força a barra aí contigo Ah de boa Mas vem Ué Kurt Cê tá Oi gente Que Gente Gente cês tão bem Pessoal por favor me respondam Cês tão bem Me solta Eu quero ajudar eles Não não mexe Por quê Ah meu Deus do céu Eles estão evoluindo O que que evolui Depois eu te explico Eu acho que agora você tem que correr Tá mas me desvi Meu Deus que clarão Ah meu Deus do céu Cê tá bem Tô Quer dizer tirando o fato de que eu quase fiquei cego Ah é foi mal Levanta aí mano vamos nessa Tá mas o que que aconteceu com eles Eu não sei mais Ah Ah Meu Deus Ué o que que foi Tá alguma coisa diferente Eita poxa Ah Cê tá diferente É Cê também tá diferente Eu tô Tá Ah Caraca mano que legal Meu Deus do céu Vê Então Pera Agora eu corro pra Richard Pera Uhum Caraca eu vou correr na tua equipe Marcos É isso aí mas enfim Ô bubinha Opa Então agora você vai correr na minha equipe Vê caraca que legal mano Na sua equipe Hahaha Contra outra Você quer dizer minha equipe Ah Desculpe mestre Ai bubinha olha só tô com pintura nova e seu next gen mano Pô muito maneiro cara pô Bem então agora completamos o trio né É isso aí toca ae mano É Ô ô deixa eu tocar aí também Aqui Ae mano Hehehehe É Pô que legal ver o trio junto É né E aí pessoal bora ir lá ver um filme Ué Jones Você não percebeu que eu tô com pintura diferente? Eu sei Fui eu que pedi pra te colocar Fui eu que pedi pra colocarem vocês pra Pra ser os novos next gen Ah Entendi Ok agora bora lá então ver o filme Ele não tá nem aí vamos nessa Espere por mim